Usar terno todos os dias é uma realidade para muitas mulheres, mas isso não precisa ser sinônimo de monotonia. Hoje eu vou te mostrar três maneiras de usar peças de alfaiataria sem caretice. O blazer sem manga combinado com calça sequinha feitos de brocado verde esmeralda garante que esse look vá também para um evento noturno. A dica para você que usa a bolsa longa com cara de escritório é diminuir a alça, enrolar e carregá-la como se fosse uma bolsa de noite. Para as doutoras, a dica é combinar branco com marfim, bege e todos os tons de café com leite. E por que não salpicar de brilho aqui e ali? O terno estampado não precisa ser tabu. Entre de cabeça na brincadeira escolhendo pelo menos mais um acessório divertido para compor o look. E, se a opção for por uma calça cropped, não deixe de usar saltos nos pés. Espero que você tenha se inspirado a tirar o terninho do armário amanhã e vestir-o de um jeito muito mais fashion. Até a próxima quarta-feira, não deixe de conferir os créditos das peças e assine o TV Vogue no canal do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho